Chegaram as novas camisas do canal, é isso mesmo que você ouviu, a camisa é perfeita para praticar o mal, parcelas de até 6x sem juros, e você ainda pode ganhar cupom de frete grátis e mais 10% de desconto, não perca tempo, vá agora no link na descrição e adquira já a sua, caso contrário vou queimar sua bicicleta. E ai soberanos, sim meus amigos, eu cheguei nessa porra, para narrar mais uma vitória do fuderosinho São Paulo na copa para os menores que praticam pequenos delitos, isso mesmo, a copa São Paulo de menores infratores, e até agora estamos com 100% de aproveitamento, ou seja, pirocamos todo mundo na fase de grupos, para a alegria dos playstation dos menores de cutia, E por falar em playstation, se você não quer que eu queime o seu, então se inscreva no nosso novo canal, caso contrário o bagulho vai ficar louco, poucas ideias 1xbet, obtenha bônus com código promocional, e seja soberano nos palpites, mas enfim, diretamente de São Caetano, enfrentamos os donos da casa, ou seja, o próprio São Caetano em um jogo onde valia o primeiro lugar do grupo E o São Caetano já começou errado só pelo simples fato de ter entrado em campo de azul, pois quando o São Paulo enfrenta um time com um uniforme de fresco igual o do Cruzeiro A vitória é mais do que inevitável meu amiguinho, pois com a bola rolando foi só pancada no útero do Chelsea e do ABC paulista Na verdade é o Chelsea que não passa de um São Caetano inglês, porque um time que perde o Mundial pra galinhada tem que ser muito bosta Espero que eles não façam cagada esse ano também Se não serei obrigado a colar na Inglaterra pra ter uma conversa com os automóveis dos Blues Mas enfim, o São Caetano do nada teve a audácia de querer fazer gol em nós Até que em um vacilo da defesa eles conseguiram sair na frente do placar Quanta ousadia não é mesmo Em seguida, no desespero pra salvar suas baiques do pior de qualquer jeito O São Paulo se lançou ao ataque freneticamente Até que em uma dessas tentativas o Caio fez uma pintura digna de deixar Leonardo da Vinci com inveja Pois que golaço do baralho foi esse meu irmãozinho Porque ele deixou a zaga mais perdida do que o Mundial do Guarani da capital E ao mesmo tempo deixou o goleiro mais congelado do que o coração da morena O que tá acontecendo aqui, velho? Só uma palavra descreve esse gol Que lindo Mas você acha mesmo que acabou? Claro que não Pois mal deu tempo dos caras bater o centro Que o São Paulo já puxou um belo contra-ataque pra Caio fazer o gol da virada Mito demais Os Europa tão como uma hora dessas Tudo querendo comprar Preparem o bolso seus colonizadores de la mierda Mas do jeito que a nossa querida diretoria é besta, trouxa e só faz cagada Eu não duvido nada deles trocarem o moleque por um espelho Já chega de passar 500 anos sendo enrolados pelos europeus Tá na hora de dar o golpe nesses comédias também Se quiser comprar vai ter que soltar o cifrão Tá entendendo ladrão A visão tá dada E basicamente é isso Pois depois disso não aconteceu mais nada Me siga no Instagram se não quiser ter sua baique incendiada E se inscreva no canal Adeus E se inscreva no canal